Olá meninos e meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! Hoje eu vim de resenha de Crisca Choque da Natura, isso mesmo, essa maravilha aqui. Vou falar tudo pra vocês aí, a minha experiência, a projeção, a fixação, a evolução da fragrância, qual proposta que ele traz aí pra gente, pra gente entender melhor a fragrância, tá bom? E aí, você já conhece o Crisca Choque? Você tem? Você gostou? Conta a sua experiência pra mim, qual projeção, qual fixação, tá bom? Se tem boa performance na sua pele, quero saber tudo. E se você gosta do nosso canal perfumado, que é cheinho de novidades, lançamentos, pré-lançamentos, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de se inscrever. Você já deu aquele like cheiroso? Se não deu, bora, dá esse like logo, você vai adorar essa resenha do Crisca Choque da Natura, gente. Bora lá pro Insta, tá? Bora comigo pro Insta, sempre deixo o Insta passando aí pra vocês também, tá? Lembrando sempre da Lecine, né, que tá aqui juntinho com a gente, pra ajudar a gente a evitar aquele blight, né? Você compra o Decanto, conhece a fragrância, né? Vem com o borrifador, tá? Na Lecine tem nacionais, importados, contratipos, tá bom? Tem vários perfumes lá pra você, deixo sempre aí os contatos da Lecine, né? Deixo o link pra você direto pro site conhecer, a Lecine vale a pena conhecer, tá bom? Pra você evitar aquele blight nas fragrâncias, tá? Então, gente, bora lá, mulher cheirosa! Você tá cheirosa? Se não tiver cheirosa, bora passar um perfume, fica cheirosa! Ah, bora passar um perfume, fica cheirosa comigo, tá bom? Olha só, esse é o Crisca Choque com esse frasco lindíssimo, lindíssimo esse frasco! Essa tampa, gente, temos resenha de toda a família Crisca! Todos os Criscos levei lá pra vocês, tá bom? Vale a pena conferir, você vai conhecer todos eles, tá? Olha só, gente, a tampinha é linda, o frasco degradê, né? Rosa, aqui fica mais clarinho, quase transparente, aqui rosinha mais escuro. Eu acho lindo esse frasco, lindo, sou apaixonada por ele! É o lançamento de 2018, né? Ai, bora borrifar comigo, bora borrifar! Delicinha demais! Delicinha demais esse perfume! Mulher do céu! Sai com pimenta rosa, frutas vermelhas, framboesa, maçã, né? Apesar de não ter os cítricos aí de saída, a saída dele é bem fresquinha. E essa saída fresquinha, por quê? Porque tem a pimenta rosa, tem a framboesa, que dão esse frescor também pra fragrância, né? Não são só os cítricos que dão essa refrescância de saída, não, tá? No corpo encontramos orquídea e baunilha, né? O jasminha, a peônia, a rosa, a floralidade leve, porém bem marcante, tá? E apesar do do sor, gente, essas notas do sor são no fundo, são de fundo as notas que trazem do sor, como o caramelo, a baunilha, as notas doces, ele é doce desde o inicinho, né? As notas são lá no fundo, mas elas já saem desde o inicinho, quando você é borrifo, você já sente, ó, esse lado doce, ó. Nossa, vem muito frescor, mas agora eu já tô sentindo o lado doce, assim, bem predominante. É maravilhoso, pra você que é formiga, que gosta de perfumes doces, de perfume doce, que dá pra usar durante o dia, que é leve, é esse daqui, gente. Crisca Shock, dá pra você usar durante o dia tranquilamente, tranquilamente. É um perfume super, super leve, tá? Essa floralidade dele é leve, ele é ambarado, é um miscarado, é jovial, é um perfume pra cima, sabe? Esse do sor, ele é bem doce, mas como tem essa leveza, né? Então, assim, você usa tranquilamente em dias quentes, no sol quente. Dá pra usar perfume doce no sol quente? Dá sim! Obviamente, pode maneirar nas borrifadas, tá? Maneira nas borrifadas, mas dá pra você usar. E assim, gente, olha, se você é menino, se você é menina, perfume não tem gênero, né? Perfume tem você identificar-se com ele. E se você gostou, ficou aí achando que tá gostoso, que tá confortável em você, então se joga no perfume, se joga na fragrância e bora ser feliz, tá bom? Olha, na minha pele, esse caramelo fica bem evidente, tá? Bem evidente, de inicio, essa framboesa também, ela chama bastante atenção. Mas aí depende muito da sua pele, né? A projeção, a fixação, a evolução da fragrância, o que se destaca mais também depende de pele, tá? Por isso que eu gosto de saber a experiência de vocês também. Na minha pele, esse caramelo é bem, bem, bem evidente, tá? Traz uma versatilidade, por quê? Porque dá pra você usar durante o dia, né? Em várias ocasiões, várias situações, vários eventos, né? Desde você ir na padaria de manhã, até pra você ir pra um casamento, dá pra você ir docinho em todos os lugares, tá bom? Pela versatilidade que ele traz, né? Não é um perfume denso, não é um perfume pesado, é um perfume leve, tá bom? Jovial. Aquele perfume que, assim, dá vontade de sair. Sabe quando você passa, dá vontade de sair? Tem isso. Tem quando você tá de boa, né? Que você não abre mão do seu docinho. Então, esse daqui sim, ele traz uma versatilidade pra você. Como disse, né? Maneirando as borrifadas. Gente, qual projeção e fixação, né? Na minha pele teve desempenho baixo, tá? Nem foi mediano, baixo, tá bom? Eu borrifo novamente, eu borrifo novamente. Por isso, né? Tá assim. Por isso, tá desse jeito aqui, né, gente? Mas, enfim. É, borrifo mais, mais vezes, né? Mas é um perfume que logo me abandona, tá? Pode ser aí que pra você ele fique na sua pele, né? Como eu sempre falo, que depende muito. Mas a minha pele, não, gente. Ele logo vai embora mesmo. Não é que ele fique intimista, é vai embora. Ele vai embora. Então, assim, a projeção dele é legal, né? Projeta uma hora, mais ou menos e tal. Um pouco menos. Mas a fixação, não. A fixação na minha pele não foi legal, tá? Eu gosto sempre de passar a minha verdade aqui pra vocês, né? Não vou falar, ai, fixa ótimo, né? Na minha pele. Não fixou, então não tem por que eu falar, tá bom? Por isso que eu gosto de saber na sua e também. Se ele teve ótimo performance. Lembrando sempre de hidratar a pele. Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo, né? Então você hidrata. Com certeza ele vai ficar mais tempo, tá? Não que vai, assim... Não vai ficar horrores porque passou o hidratante, não. Mas que ele vai fixar. Mas com certeza ele vai fixar. Tá? Na minha pele, quando eu não passo hidratante, ele quase nem fica. Eu acho que ele não gostou de mim. Mas quando eu passo hidratante, realmente, assim, prolonga a vida do perfume, tá? Isso é de qualquer perfume, gente. Passou o hidratante, prolongou a vida do perfume, tá? Isso é muito importante você saber hidratar a sua pele legal, tá? Pra depois não ficar falando, ah, o perfume não fixou e tal. Mas também nem hidratou. Então vamos fazer a parte da gente que é hidratar. Passar o perfume com a pele hidratada, né? Pra ficar bem gostoso, pra fixar mais, tá bom? Não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal perfumado. E de deixar aí pra mim nos comentários aí o que vocês acham. Se vocês têm, se não têm, se não querem, se não gostou. Deixa aí pra mim nos comentários tudo, toda a sua experiência sobre o Crisca Choque da Natura, tá bom? Beijo!